O mais importante, um país percebido, o que aconteceu aqui hoje é um ensaio do que o Bolsonaro e os bolsonaristas querem fazer com o país. Diante de uma situação onde eles seriam derrotados no voto, eles impediram que a reunião acontecesse. Como estava devidamente claro que havia uma grande maioria dos votos para derrotar o relatório, eles impediram que a sessão continuasse. E é isso que eles querem fazer com a eleição. Eles querem criar uma narrativa que fragilice, que coloque em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, para que, diante da possibilidade de derrota do Bolsonaro na urna, eles possam fazer nas eleições do país o que eles fizeram aqui hoje. Por que eles não querem votar? Porque eles sabem que se votar vai ser derrotado. Então, para eles é importante que o projeto exista, mas nunca seja votado. Para que eles possam ter uma narrativa. Que eles apresentaram um projeto para criar o voto impresso, mas o Congresso Nacional nunca analisou. Como tem uma maioria, eles sabem que votado será derrotado. Então, acaba o discurso. Então, aqui hoje o que nós assistimos é uma vã premiar daquilo que eles querem fazer com o país. E é por isso a importância de que essa votação ocorra, que esse assunto seja resolvido longe do período eleitoral. Para que nós possamos ter no país uma eleição tranquila, segura. Porque ninguém no Brasil, além daqueles que desprezam a democracia, tem interesse em fragilizar o sistema eleitoral brasileiro. Deputado, agora, mesmo o parecer sendo rejeitado, ele vai à votação no plenário. Qual a diferença de votar isso agora, votar depois? O parecer sendo rejeitado, é designado um novo relatório. É aprovado um relatório da maioria. E o que vai a plenário é este novo relatório. À medida que o relatório é derrotado na comissão, ele não é levado ao plenário. Levado ao plenário é o relatório que tem a maioria na comissão. Como nós temos maioria na comissão, eles sabem que o relatório que será votado aqui, evidentemente, vai derrotar essa tese esdrúxula que eles tentam apresentar para o país. Mas tudo isso é a construção de uma narrativa, de um discurso para fragilizar a democracia, para fragilizar o sistema eleitoral brasileiro, para criar uma teoria muito semelhante do que aconteceu nos Estados Unidos, com a questão do voto pelo Correio. Então, isso tem que ser denunciado. O que aconteceu aqui hoje é um prenúncio daquilo que eles pretendem fazer com o país. Deputado, se derrotar, hoje podem votar quando essa matéria? Ano que vem? 2022? 2023? Existe uma regra, o regimento da casa, que não permite que uma matéria seja votada duas vezes na mesma sessão legislativa. Todos os anos nós temos uma sessão legislativa. Durante um mandato, são quatro sessões legislativas. Portanto, essa matéria derrotada aqui hoje, ela só poderia ser reapresentada, iniciar uma nova tramitação a partir do ano que vem. Como existe na lei eleitoral o princípio da anualidade, que, portanto, todas as regras da eleição precisam estar consolidadas um ano antes da eleição, evidentemente que a matéria é derrotada aqui, não haveria nenhuma possibilidade legal de poder se aprovar algum dispositivo que mudasse a regra da eleição do ano que vem. Obrigado. Vamos tentar conversar com outros deputados aqui, então, acompanhando aqui para tentar explicar a situação, que é uma tentativa de golpe aqui na comissão especial do voto impresso. Deputado Orlando, pode conversar com a gente rapidinho ao vivo? Beleza. O deputado Orlando está tentando fazer essa mobilização para trazer a reunião, para remarcar a reunião que foi algo de golpe aqui. Se estiver assistindo agora, acabou de acontecer aqui na comissão especial, a gente vai tentar conversar com os deputados que estão envolvidos, a gente já postou um vídeo da deputada Fernanda Melchiona, deputado Paulo Pimenta também estava falando agora, e a gente vai tentar conversar com a Arlinda, que também está nessa articulação para tentar convocar a reunião ainda hoje ou na segunda-feira. Então, essa é a informação do momento aqui na Câmara dos Deputados. O que estiver vendo agora, não deixe de compartilhar para que mais a gente veja. É muito importante acompanhar aqui nessa sexta-feira, na véspera do recesso, a base bolsonarista tentou fazer aqui nessa comissão do voto impresso. Você está vendo ali o deputado Orlando Silva tentando mobilizar para que mais deputados participem. O deputado Arlinda Chinagli também está nessa mobilização ali, eles mandando mensagens ali para tentar convocar, explicar para os outros deputados o que está acontecendo. Vou tentar conversar daqui a pouco também com o deputado Paulo Pimenta, que também deu uma entrevista aqui para a imprensa. A deputada Fernanda Melchiona estava ali também participando. Se estiver assistindo aí, gente, não deixe de compartilhar para que mais a gente veja. Foi uma tentativa de golpe aí aqui na Câmara dos Deputados. Então é isso. Nessa sexta-feira, a bancada bolsonarista, sabendo que eles iam ser derrotados no voto, fizeram essa manobra aí. Deputado, só para pensar para a gente estar ao vivo? A gente é da liderança da minoria. A gente está ao vivo aqui. Deputado Paulo Pimenta, explica um pouco o que aconteceu para quem foi pego de surpresa nesta sexta-feira, logo antes do recesso. O que acontece? O regimento da Câmara prevê a possibilidade da autoconvocação de uma comissão mediante um requerimento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da comissão. E foi o que aconteceu aqui hoje. Doze parlamentares, portanto, tendo a maioria absoluta da comissão, fizeram uma autoconvocação. Uma reunião da comissão que analisa a chamada PEC do voto impresso. E a comissão hoje, ela tem uma maioria constituída, e na medida que esse tema for colocado em votação, ele será rejeitado. E ele sendo rejeitado, o assunto acaba, e a novela da possibilidade de ter o chamado voto impresso deixa de existir para as eleições do ano que vem. Diante da evidência de que o tema, sendo votado, ele seria derrotado, o que os bolsonaristas fizeram? Eles agiram para impedir que a reunião ocorresse. O sistema caía, davam a palavra de forma antirregimental para o relator, deram para a Biaquins, o presidente ignorava a manifestação dos parlamentares, o presidente é um defensor da PEC, uma pessoa ligada ao Bolsonaro, e de um determinado momento, de forma bruta, o presidente encerrou a reunião, desligou os microfones, desligou o sistema, desrespeitando a decisão da maioria da comissão. Tudo isso tem uma explicação, gente, que me parece que é o que nós temos que entender. O Bolsonaro, ele não quer que essa matéria seja votada, porque ela, sendo votada, ela será rejeitada. Então, para eles, é importante que um projeto exista, mas não que seja votado, porque isso garante a manutenção de uma narrativa. Olha, nós tentamos fazer um sistema auditável, de voto impresso, mais transparente, mas o Congresso não quer votar. É diferente de tu dizer, olha, nós aprovamos, mas o parlamento entendeu que era esdruxo, esdruxo, que o sistema que existe é seguro. Então, para eles, não votar é uma forma de manter a narrativa, que fragiliza o sistema eleitoral, que levanta dúvidas sobre a credibilidade do sistema no país. Então, me parece muito claro que tudo isso aqui é muito mais no sentido de criar uma narrativa política para o Bolsonaro e seus apoiadores do que, propriamente, o interesse real em que a matéria venha a ser analisada. E o próximo passo agora, qual que seria? Ainda bem, nós estamos tentando aqui viabilizar uma autoconvocação, para que a matéria volte. Estamos buscando as assinaturas dos 12 parlamentares. Agora, tem uma série de obstáculos, né? Os servidores já desligaram o sistema, o sistema de som foi desligado, a secretaria da comissão já se retirou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria que determinar, numa sexta-feira, às 18 horas, que os servidores voltassem para a Câmara, ligassem o sistema, secretaria a ser reunião. Sinceramente, me parece pouco provável, né? Mas nós vamos fazer tudo aquilo que regimentalmente é possível de ser feito. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela luta. Você está acompanhando a informação do momento aqui na Câmara dos Deputados. Então, não deixe de seguir a liderança da minoria para acompanhar essa cobertura, que a gente foi pego de surpresa, né? Nessa sexta-feira, na véspera do recesso, eles operaram isso aí sabendo da derrota iminente do relatório aqui na comissão da PEC. Os deputados estão ali mandando mensagem, tentando convocar os deputados da comissão, tentando fazer uma reunião autoconvocada dessa comissão da PEC. Então, é o momento aí dessa articulação também. Já já a gente vai conversar com a deputada Fernanda Melchiona, que está ali, líder do PSOL. Você viu os dois deputados de São Paulo, Orlando Silva, do PCdoB, e Arlen Quinaria, do PT de São Paulo também, tentando articular, ver como é que vai ser essa possível reunião autoconvocada. Então, eles estão conferindo ali as assinaturas da convocação de uma reunião para poder derrotar, que seria o resultado natural aqui na comissão a derrota desse relatório, dessa proposta, que é um retrocesso aí para o nosso sistema eleitoral. A gente sabe que, na verdade, isso esconde a estratégia do Bolsonaro de tentar aí confundir a discussão aí no ano anterior à eleição. Então, vou tentar conversar com a deputada Fernanda Melchiona daqui a pouco. A situação da comissão, alguns deputados da oposição, estão tentando fazer essa articulação aí, depois desse golpe da base bolsonarista aqui na Câmara. Esse aqui é o plenário 1, plenário da Comissão de Constituição e Justiça, onde acontecia essa reunião da PEC. Está aguardando um pouco esses bastidores aí do trabalho de tentar reconvocar para derrotar esse relatório que já é derrotado na Câmara, a gente sabe que eles não têm maioria nem aqui dentro da comissão, nem no plenário. Eles sabem que a proposta deles vai ser derrotada. A proposta deles é só adiar e confundir mais o debate nesse tema. Então, cabe a nós explicar à população o que está acontecendo e também denunciar o tentativo de golpe aqui na Câmara. E aí, já já a gente vai entrevistar a deputada Fernanda Melchiona e também conversar com o deputado Arrindo Quinalha, que estava acompanhando desde o início. Aqui a gente vai tentar pegar esses bastidores, né? O que aconteceu, de onde veio essa confusão aí da base bolsonarista na comissão do voto impresso. Então, quem estiver assistindo agora, não deixe de compartilhar para que as pessoas recebam aí esse conteúdo. Começar agora com o deputado Arrindo Quinalha, do PT de São Paulo. Deputado, explica para a gente o que aconteceu, o que a base bolsonarista armou aqui nessa comissão. Primeiro, eles se acovardaram no momento em que houve alteração na composição da comissão e nós agora somos maioria. Então, eles fizeram manobras ilegítimas, ilegais, antiregimentais, para que encerrasse a reunião, eu diria, de forma vergonhosa para eles. Porque o relator pegou a palavra, sem ter nenhuma base regimental, o presidente da comissão se omitiu. E eu lamento muito, porque até então o trabalho aqui parecia sério. Então, é imperioso concluir que nunca foi sério, porque numa hora que é preciso cumprir com as regras, não cumprem, cumpriram porque até então não tinham precisado agir na ilegalidade, caíram na ilegalidade. Então, é firir o regimento e é uma manobra para que não se vote o parecido. E qual que é o passo? O que a gente pode fazer agora nesse momento? Primeiro que eles sabem que já estão derrotados, é uma questão de tempo. Então, isso não nos preocupa. Entretanto, como existe a base regimental da chamada autoconvocação, nós estamos fazendo a segunda autoconvocação. Essa reunião de hoje, que terminou de forma tão melancólica, foi consequência de uma autoconvocação que o presidente não queria. Então, nós estamos reiterando essa medida e vamos avaliar após, digamos, o desfecho dessa autoconvocação. E uma análise mais geral, o que o Bolsonaro quer com essa proposta de voto impresso? Você acha que ele quer perfeiçoar o sistema ou dar uma bagunçada? Primeiro, eu nunca vi tanta burrice junta, porque eu vou tentar explicar de forma muito simples. Levantam suspeita sobre o software, sobre o mecanismo que produz o voto eletrônico. E, ao mesmo tempo, o relator propõe que, ao haver a necessidade, segundo ele, do voto impresso, que ele chama auditável, ou seja, que o eleitor pode olhar, ele fica dependendo de um outro software. A primeira pergunta é, por que o primeiro software do voto eletrônico é fraudável e o software do voto impresso não é fraudável? É óbvio, a conclusão, ele é fraudável. E vou provar um único exemplo para não tomar muito tempo. Imagine o seguinte, a pessoa vota, passa na frente dela o tal do voto impresso com o nome da pessoa em quem votou, mas se o software estiver viciado, ele altera o QR Code e, portanto, ele pode anular aquele voto. A pessoa olha, vê que votou o senhor João, mas na hora que cai dentro o QR Code, que permitiria apurar para ver o voto no senhor João, o QR Code não permite, anulou. É uma estupidez. Além disso, o relator conseguiu colocar, porque imaginem o que seria uma apuração de toneladas de papel, centenas de milhares de pessoas conferindo a possibilidade de fraude e aumenta muito. Mas, além disso, então, para tentar fugir dessa situação, porque demoraria dias essa apuração, ele fala, não, a apuração vai ser eletrônica, ou seja, mais um software. Então, se eles tinham medo de um, eles acrescentaram, no mínimo, mais dois ou três ou quatro para defender uma tese absolutamente nova. No caso da sua pergunta do Bolsonaro, o Bolsonaro tem um viés autoritário, ele sonha em ser um ditador, ele pratica esse autoritarismo dele no dia a dia, com as pessoas, com as mulheres, com os negros, com os trabalhadores, com a imprensa, com o Supremo, com o Parlamento. Bem, portanto, ele imagina que, ao não conquistar o voto impresso, ele, então, vai ter o discurso para quem acredita nele ainda, cada vez menos gente, felizmente, que, olha, ele está sendo roubado, coitadinho. Por que ele não faz uma única proposta para gerar emprego? Por que ele, como militar, supostamente nacionalista, pensando no Brasil, por que ele entrega a preço de banana, a preço vil, às estatais brasileiras? Por que ele não dá estímulo para micro e pequena empresa? Por que ele, ao invés de continuar sendo sócio do vírus, para matar gente, ele não muda de lado e passa a defender a vida? Então, digamos, de uma forma, eu diria, também muito ilusória, ele talvez imagine que ele fica falando o que fala, as bobagens que fala, o povo vai deixar de prestar atenção na sua própria vida, na vida, na vida da sua família, na vida dos amigos, que tem muita gente, muito. Perfeito, deputado, deputado Lintinaglia, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando, a novidade, estamos aqui. Isso, gente, ó, esse é o Estado aqui na comissão da PEC do voto impresso. Eles operam aí, distorcendo, torcendo o regimento para beneficiar o negacionismo aqui na Câmara. A gente vai continuar denunciando, você que está assistindo aí de casa, não deixe de curtir, que vai ter mais notícias aqui na página da liderança da minoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto